Eu quero contar pra vocês que eu tenho um grande amor pelo Parque da Água Branca. Desde criança, desde seis anos de idade. Lá fui aluna do grande professor Alceu Maynard Araújo, com quem comecei a gostar de folclore brasileiro, dançar as nossas danças típicas do Brasil. Aprendi muito, muito com ele. Era um grupo de crianças entusiasmadas pra dançar, fazer ginástica. Foi um tempo lindo da minha vida, que está descrito no livro que a Cisângelo lançou há pouco tempo, que se chama Menina Inesita. Metade desse livro passa-se no Parque da Água Branca, onde a gente ia todo dia, porque eu morava muito perto. E esse dia, eu fui lá, assim, agora, recentemente, pra falar do livro, fazer uma palestra pras crianças. Foi muito bom. E eu morri de saudade do Parque da Água Branca. E lá eu descobri coisas maravilhosas atuais. Principalmente, um grupo muito interessante de violeiros, que se dedica muito à cultura caipira. E eu quero chamar os violeiros e catireiros do parque. Senta aí, Cílio. Vamos conversar um pouquinho. Você também frequentou esse parque ou é coisa nova? Não. Não é nova. Além de frequentarmos o parque, a maioria dos integrantes, habitualmente, nós já íamos, por força da viola, nos encontros do Revelando São Paulo. Então, a gente já ia lá. Exatamente. Anualmente, ia acontecer esse encontro. E já tocavamos viola lá e tal. E isso nos levou a pensar nesse grupo, formar um grupo, formalizar esse grupo, junto à administração do parque, com o conhecimento e com o sentimento da administração, que sempre nos apoiou muito. Toninho Teixeira e o Júlio. Quem teve a ideia de formar a orquestra de violeiros? Essa saiu a ideia enquanto nós, alunos da ULM. Nós, eu e o Adriano, que faz parte do grupo, estudamos viola caipira na ULM com o professor, maestro Rui Tornese. Ah, Rui Tornese. Isso. Um abraço, Rui, para você. Um abraço, Rui. Realmente. E como a gente já gostava do parque e tal, nós começamos a conversar enquanto alunos da ULM. Não aconteceu isso. Aí saímos, passou algum tempo, tocamos durante um período na orquestra paulistana e tal, e adoramos essa vida de violeiro. É lógico, sem que nada. Então, a ideia foi fortalecendo, convencemos mais alguns amigos e começamos o grupo lá, em abril de 2009. 2009? 2009. Olha só. De lá para cá, a gente veio aumentando esse grupo, aprimorando, ensaiando e tal, melhorando esse conjunto. E outras pessoas foram chegando. A gente, graças a Deus, atraiu bons amigos, conhecemos muita gente boa. e, no decorrer do tempo, não só violeiros, mas conhecemos, nesse meio tempo, o Silas, que é um mestre da Catira, sobrinho do Oliveira, do Favoritos. O Silas, com uma experiência enorme, tivemos contato com o Catira Botas de Ouro, fizemos várias apresentações, parcerias. E aí nasceu a ideia, além do grupo de viola, o grupo de Catira também. É lógico, um depende do outro. Então, eu gostaria que você apresentasse, então, alguns violeiros, ou todos, chamando ao palco e dizendo o nome deles. Tá bom. Hoje, nós vamos apresentar a Catira. Certo. E, se Deus quiser, em uma outra oportunidade, nós vamos fazer a apresentação só. Só não, né? Que já é bastante. No outro dia vem a viola. As violas. Com tudo, hein? Com tudo, hein? Bom, vamos apresentar o pessoal, então, que vai tocar. Bom, hoje, a moda será cantada pelo Carlos Novaes e a Celina. Eles vão cantar e tocar a moda hoje para a gente, para nós dançarmos. Parabéns. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de chamar a Sabrina. Ô, Sabrina! É para mim toda essa beleza? Ô, coisa linda! Você é muito linda também, menininha. A gente tem um pedido muito especial. Nós gostaríamos que você fosse madrinha do nosso grupo. Nossa, que a gente está tão perto. Que honra! Obrigada! Muito obrigada, com todo prazer. Bom, então, eu vou chamar agora os outros integrantes da dança, né? do Catira. É o Samuca, o Silas e a Anny. Bom, podemos começar, então? Pode. Vamos lá. Cachorro latiu, voa prevenir, ladrão de mulher tá aí. Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem. Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá e vem. Amor a mulher casada é ser muito atrevido, dá uma olhada nela e quatro ou cinco no marido. Será que ele não tem medo da bala do trinta no pé do ouvido? A moça me namora, pensa que eu tenho dinheiro, mas dinheiro eu não tenho, eu sou um rapaz parceiro. Apesar de eu ser casado, eu puro porco, eu sou sorteiro. E aí E aí E aí